Saudações, investidores! Bem-vindos a mais uma análise de longo prazo de Outcoins. Hoje eu quero te passar a minha perspectiva como investidor e trader da Matic, a Polygon, uma das criptomoedas mais pedidas por você. Então eu lembro aqui que o objetivo dessa série de vídeos não é te passar a minha visão fundamentalista. Será que Matic é um bom projeto ou não? Eu não quero te passar isso. Eu quero te falar se eu invisto ou não nela, isso obviamente vai mostrar se eu gosto ou não do projeto, e também te passar uma análise técnica e de sentimento de acordo com a minha estratégia. É o momento de comprar uma Matic? É uma boa para 2024? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o gráfico de Matic, né? Afinal, foi uma das criptomoedas que mais subiu na última bull run. A Matic valia 70, chegou ali a quase 3 dólares. Da máxima até a mínima que aconteceu ali em junho de 2022, a gente chegou a cair quase 90, 89%. No momento a gente tem uma queda de 73% das máximas. Então nosso objetivo aqui é realmente mostrar se será que é uma boa oportunidade ou não. Então primeiramente, antes da gente realmente ir para essa análise técnica e de sentimento, eu quero falar um pouco com você se eu invisto ou não. E sim, eu invisto em Matic, eu tenho quase 6 mil Matic, num preço médio de 66 centavos, nesse momento num lucro de 18%. Detalhe, a Matic a gente começou a comprar em novembro de 2024, e aqui eu quero te mostrar como eu fiz algumas compras não tão boas de Matic, acima de um dólar, e mesmo assim eu consegui, ou um em 22 algumas aqui, e mesmo assim eu consegui ter um preço médio interessante para ela pensando no longo prazo, tá bom? Detalhe, que eu fiz uma vendinha aqui em julho nela, tá? Porque ela tinha subido bastante ali para quase os 90, 100, é uma zona de resistência, a gente vai falar sobre isso. Mas desde lá a gente fez muitas compras, foi uma das moedas que a gente mais comprou em altcoins nas últimas quedas. E que saudade, hein, de comprar a Matic a 50 centos aqui. E detalhe, eu também fiz vendas, cara, faz três dias aí que eu fechei uma posição de short que eu tinha na Matic, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam esses heads de short que eu faço nos futuros. Mas vamos lá, caras, então primeiramente vamos falar a partir de uma análise técnica e de sentimento. Mas antes eu lembro para vocês, né, que a Matic é uma das 15 altcoins que a gente tem, e eu apresento todas essas altcoins, a minha carteira recomendada, junto com onde eu estou fazendo essas compras e vendas que você vê aqui no nosso programa de membros, né? Então você tem acesso a isso dentro do nosso escritório, A gente vai falar um pouco sobre essa venda que a gente fez em Matic aqui entre os R$0,76 e os R$0,95. E também vamos falar um pouco das compras que a gente fez ao longo do tempo, né? Como por exemplo, essa compra que a gente estava de olho na Matic, quando ela começou a cair bastante, né, depois de todos. Mas vamos lá, então primeiramente numa análise técnica. A Matic, numa análise técnica, caras, é um gráfico um pouco diferente dos que a gente está... dos últimos que a gente viu, tá? Porque a Matic, ela não caiu tanto, né? Na verdade, ela demonstrou força no final de 2022 e não chegou a renovar fundos ali em 2023. As últimas moedas que a gente viu, renovaram. Então, já deixo aqui um pedido. A gente está fazendo análise de várias altcoins nessa série, então deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja a próxima analisada, beleza? E aqui pra mim a Matic é bem claro, caras. A gente tem um suporte muito importante nessa região, com volumes muito significativos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma resistência pesada nessa região próxima de um dólar. Então, pra mim a Matic, apesar de no semanal ter assumido uma tendência de alta muito clara, ela tem essa zona complicada aqui, até por isso a gente fez algumas vendas por aqui, tá bom? E eu diria que, pra quem é mais conservador, o ideal seria esperar o pivô acima de um dólar, né? Ou seja, um rompimento desse topo, uma retração aqui, é uma entrada mais conservadora em Matic, tá bom? Então, até por isso você pode ver que eu realizei boa parte das minhas Matic aqui, e justamente porque eu acredito que é uma região de resistência importante, né? E muitos me perguntam, pô Pablo, mas e se a Matic continuar subindo? Você não vai ficar chateado de ter vendido parte a 76 e parte a 86? Vou falar não, caras. Porque quando a gente tem uma estratégia clara, que dita pra gente que se tiver gatilhos de venda, eu tenho que vender, eu sei que o caixa que eu vou estar fazendo na Matic será utilizado para recomprar Matic mais tarde, quando e se ela tiver essa retração. Inclusive, a gente vai mostrar uma compra que a gente fez essa semana em Matic. Ou até mesmo em outras oportunidades. Não existe só Matic no mercado, né? Então a gente pode, tanto como investidor como trader, aplicar o caixa de outra maneira. Então, quando a gente tem uma estratégia clara para comprar e para vender, você não fica preocupado com, ah, eu vendi e se subir mais. Não importa, porque você está seguindo uma estratégia clara, depois de comprar com seus gatilhos, você também tem que vender com seus gatilhos. Um grande erro dos investidores de criptomoedas é acreditar que a única coisa que você tem que fazer para ser bem sucedido nesse mercado é saber comprar. Pelo contrário, cara. Eu nunca vi alguém bem sucedido que não saiba vender, beleza? Então, você precisa saber vender também suas criptomoedas no momento certo, beleza? Obviamente que eu destaco aqui pouquíssimas pessoas que realmente compraram um Bitcoin lá atrás e estão de parabéns. Mas para a maioria das pessoas, para 99,9%, o ideal é você saber comprar, mas também ter seus gatilhos de venda, ok? Foi justamente isso que a gente tem aqui na Matic, tá bom? Então, no dia 7 de novembro, a Matic chegou nessa região de R$0,76, a região que eu estou mostrando de resistência para vocês, e a gente comentou que essa região de R$0,76 e R$0,90 seria uma região de colocar dinheiro no bolso. Então, repara que aqui eu fiz, primeiramente, uma venda em R$0,76 e depois eu fui fazendo vendas à medida que eu ia subindo, fiz uma média aqui nos R$0,86. Como que eu faço isso? Vocês podem ver que as minhas compras, elas foram feitas no spot. Então, são várias comprinhas pequenas e tal. A gente teve meses e meses para acumular, né? Um ano quase para acumular. Então, foram vendinhas pequenas. Nos futuros, as minhas criptomoedas não estão dentro da Exchange, né? As minhas Matic, por exemplo, estão na Lido Finance. Então, não tem como eu toda hora tirar elas e mandar para a Exchange e mandar R$1.000 de Matic para a Exchange, vou pagar taxa, é chato, não. Então, o que eu faço? Eu utilizo os futuros, a Buybit, para ir fazendo vendas sem uma alavancagem elevada. Na verdade, como eu tenho dólares na Exchange, eu faço uma alavancagem vezes 1 para vender as Matic no contrato futuro. Então, eu vendi nesse contrato futuro aqui R$1.240 Matic. E eu considero que eu estou fazendo a venda quando eu fecho esse contrato futuro, mando minhas Matic para a Exchange e vendo elas no spot. Quando eu vendo elas no spot, eu fecho o meu short nos futuros. Está entendendo? O bom disso é que a gente não precisa ficar toda hora mandando moeda para a Exchange. Não precisa deixar as moedas na Exchange. E também, quando você está shortando dentro de uma Exchange, você normalmente está ganhando o Funding. Quando a gente está em um bull market, igual a gente está agora, a gente ganha bastante dinheiro no Funding. A Matic é isso. A gente for pegar esses tempos que a gente ficou, em média, mais ou menos 3% ao mês. Se a gente for pegar no mensal, não chegou a ser um mês, mas mais ou menos 3% ao mês. Então, é bem legal. Mas deixa para a gente falar isso em um vídeo específico sobre o Funding. Beleza? Mas entendendo, então, que a gente tem que saber vender e comprar as criptomoedas, não só comprar, eu vejo que a gente está em uma zona um pouco complicada, em especial nessa região, até os 90 cents, um dólar ali. Esse pivô seria importante para a gente continuar alto. Porém, nesse momento, quando eu olho o longo prazo, eu vejo que a Matic, ela assumiu uma tendência de alta aqui nesse curto prazo. E é uma tendência de alta que, sinceramente, eu não quero ficar de fora. Então, um dos motivos de eu já ter contabilizado esse short aqui, esse hedge, é porque eu já fechei. Porque quando a gente caiu aqui nessa zona abaixo dos 80 cents, era uma retração que eu já estava de olho para comprar a Matic. Então, eu acredito que sim, toda essa zona é uma potencial byzone em Matic, entendendo essa questão que você tem uma resistência acima neste momento e que seria um pouco mais conservador você esperar o rompimento do topo. Mas, considerando esse volume aqui, o maior em muito tempo, nesse fundo, esse volume aqui também que acaba virando um suporte para a gente, volumes grandes no fundo, a tendência é de alta muito clara. E o que eu vou te mostrar aqui no sentimento, eu acredito que a gente sim já está tendo oportunidades de acumular Matic pensando no longo prazo. Então, quando a gente olha o sentimento aqui dentro do TRDR, algumas coisas destacam para mim. A primeira é o CBD. A grande maioria das moedas está tendo esse CBD muito bullish. Então, a gente entende que a grande maioria delas estão em acumulação. Então, repara que a gente tem muita venda a mercado. A gente também tem divergência bullish no CBD. E a gente tem um open interest extremamente positivo. Enquanto a gente estava caindo, ele estava caindo. Ou, pelo menos, de lado aqui. Agora que a gente começou a subir, olha só, desde o fundo aqui, repara que o open interest está subindo. Então, a gente sai aqui no open interest 63 milhões vai para um open interest de basicamente 200, 250. Sensacional, né? Isso é que tudo que eu quero ver é uma tendência de alta, correto? E repara nos últimos dias que a gente corrigiu. O que o open interest está fazendo? Ele está caindo. Isso quer dizer que a gente está tendo interesse pela alta, o open interest sobe quando está subindo a tendência de alta e ele cai quando está caindo na tendência de baixa. Esse é o principal argumento que já me fez recomprar essas Matics que eu vendi ali nessa região próxima dos R$0,76. Ok? Então, eu acredito que sim, a gente está numa potencial byzone aqui na Matics e nesse momento dentro do Membrus a gente vai ficar de olho para quê? Para novos fundos abaixo dos R$0,72. Se a gente for lá com muita gente vendendo, com gatilhos de venda, com muitas pessoas sendo liquidadas, a gente vai mandar aqui no escritório para vocês uma potencial entrada na Matics igual a gente mandou durante todo o ano de 2023 quando a gente tinha potenciais oportunidades. Tranquilo? Legal! Tendo isso em vista, então, lembro para vocês que dentro do Membrus vocês podem acompanhar também aqui o preço médio em Matics, afinal, se eu recomprar elas mais acima o meu preço médio vai subir, se eu recomprar mais abaixo o meu preço médio vai cair. Você pode acompanhar o preço médio de todas as nossas criptomoedas aqui. Beleza, investidores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. não esquece aí de deixar o like. Para finalizar, eu tenho que lembrar vocês que tudo que a gente faz aqui são probabilidades e apesar de eu acreditar em uma grande chance da Matics já ter se formado o seu fundo e que dificilmente a gente vai ver ela abaixo dos 50 centos de novo, eu posso estar errado. Então, é por isso que boa parte dos meus investimentos em criptomoedas hoje são caixa. e repara que esse caixa ele é importante não só para a gente comprar mais Matics se ela cair abaixo dos 50 centos que seria uma grande oportunidade, mas também para dar tranquilidade para a gente fazer as compras e vendas. Eu sei que eu sempre vou ter caixa porque quando eu vejo um gatilho de venda na Matics, igual a gente tem aqui o maior volume no diário em meses, eu sei que esse meu caixa ele vai me dar tranquilidade e vai me dar chance de comprar a Matics caso ela venha recuar para cá, ok? Então, possivelmente essa aqui para mim é uma zona de compra a Matics até os 50 centos. Se perder os 50 centos a gente vai estar dentro do Membros procurando gatilhos para ter novas oportunidades de compra e melhorar ainda mais esse nosso preço médio de 66 centos. Repara que meu preço médio também não está muito distante de onde está agora. Então, se a gente for para o 0,68 ali é praticamente meu preço médio. Então, você não chegou atrasado a gente ainda está no começo do bull market e a perspectiva é muito boa para o mercado para os próximos meses. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê aí. Não se esqueça de mandar qual a próxima altcoin você quer que eu analise como investidor e trader. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.